Queridos e amados amigos, eu, Alessandro Santana, por meio da TV Proletária, estou aqui com a dona Virginia, que é cobradora de ônibus, uma mulher que eu estou conversando aqui com ela, que se mostra muito politizada, conscientizada. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa para nossos telespectadores de TV Proletária sobre não só a produção dela, mas também sobre as opiniões políticas dela acerca dos problemas nacionais. Eu acho que vai ter mais conhecimento, que a gente está desenvolvendo a escola, que vai criar a mais cultura do país, que possa ser... Então, estamos escolhendo os nossos governantes, os nossos parlamentares, para o nome da Pão Melhor. Eu acho que possa continuar a pessoa da história do seu trabalho, que é mais uma transmissão da TV Proletária, valorizando a opinião política do trabalhador.